O que é o professor Dardanhã Pinto Guedes? Boa tarde. Tem muito estudante gordinho por aí? Olha, por volta de um terço da população escolar de todo o país e especificamente do Estado apresenta sobrepeso. Um terço? Um terço. Nós estamos por volta de 32% da população escolar entre 5 e 18 anos que apresentam sobrepeso. Qual que é a causa, professor? Olha, são um somatório de fatores, mas dois fatores se destacam. A alimentação inadequada e a alta incidência do sedentarismo, que são típicos dessa idade jovem. Agora, as escolas não deveriam trabalhar esse tema com mais frequência dentro da sala de aula, até para explicar para os alunos a importância de uma alimentação saudável? Isso está sendo feito? Isso ocorre, isso ocorre sim. Mas o principal objetivo do programa Paraná Saudável é exatamente sistematizar essas ações. As ações já ocorrem nas escolas, faz parte do programa escolar, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Porém, isso é feito de forma não sistematizada, o que faz com que a gente perca muita informação. A ideia com o projeto Paraná Saudável é exatamente sistematizar isso. O que significa sistematizar? Fazer intervenção de acordo com a cultura do escolar. O levantamento que nós estamos fazendo em todo o estado, isso é importante para que a gente possa identificar os hábitos alimentares do escolar, da família do escolar, nas diferentes regiões do estado. E de acordo com o cardápio que habitualmente lhe é servido, com o cotidiano de atividade física, a gente possa intervir. E não fazer algo em que não corresponda à realidade do escolar nem da família, mas sim algo que efetivamente se possa trabalhar no cotidiano da família e do escolar. Professor, quem participa da conversa com a gente também ao vivo é a repórter Maíra Chagas, que está no CAIC da Zona Oeste, no Jardim Santa Rita. Maíra, boa tarde. Como é que está a merenda hoje aí no colégio? O que tem no cardápio, hein? Boa tarde a todos. Gustavo, agora aqui no CAIC é a hora do almoço, então é uma refeição mais reforçada. Olha, está bem cheiroso e apetitoso. Hoje nós temos feijão, tem também um arroz branco, carninha moída de molho e uma farofa que disfarça aqui, tem uns legumes, umas verduras picadas. As meninas da cozinha aqui são muito caprichosas e tem esses truquezinhos para disfarçar aqueles legumes e verduras que nem sempre as crianças comem. Vamos conversar com a Márcia Silva, ela é diretora aqui do CAIC. Márcia, vocês recebem esse cardápio, como é que é o cuidado com o balanceamento nutricional das crianças? O cardápio já vem feito pela nutricionista da prefeitura e a gente segue o cardápio que aqui está. Algumas vezes é necessário, por exemplo, quando tem verduras que os alunos não gostam, as meninas da cozinha, então inventam, colocam no meio do arroz, como hoje tem a farofa com legumes, para que as crianças possam assim comer. E esses alimentos, eles vêm congelados, são alimentos industrializados, como é que é? Vêm como se fossem comprados para a nossa casa, a carne que vem congelada, os demais vêm verduras, frutas, tudo fresco. Toda semana chega alimento novo? Toda semana, toda semana vem. E nessa distribuição, eles podem comer um docinho, está previsto aí também um lanche com bolacha ou é sempre refeição? Não, de manhã é feito café da manhã, igual hoje tivemos pão com presunto achocolatado. Aí às 9h15 nós tivemos uma maçã com bolacha e agora o almoço, à tarde, quem fica o dia inteiro tem mais o lanche que vai ser bolacha doce e no final do dia vai ter a janta. Márcia, muito obrigada por sua participação aqui no Paraná TV. Gustavo, está aí então aqui o exemplo do Kaique da Zona Oeste, está bem cheiroso por aqui, viu? Tenho certeza que você vai comer essa merenda aí, viu Maíra? Professor, a gente viu a Maíra dizendo na reportagem, no link, que a comida que é servida na escola é aquela mesma que a gente compraria para a nossa casa. Esse é o ideal, professor, evitar industrializado? Existe muita merenda no estado aí que a comida comprada é industrializada também? Existe, infelizmente existe sim. Quer dizer, as escolas municipais, pelo fato de estar mais próxima da sua gestão, que é o município, existe uma possibilidade mais efetiva de controle. O que nós vimos pela reportagem, a gente verifica uma boa refeição para o meio de um dia para um escolar. Agora, nós precisamos fazer com que a família e esse escolar, ele tenha isso como hábito também na sua casa. Quer dizer, se a escola oferece uma boa refeição, como nós vimos nessa escola municipal de Londrina que oferece, mas na sua residência, na sua casa, com a sua família, isso não ocorre, quer dizer, nós vamos ter que quebrar essa cadeia. E isso só vai poder ser concretizado com uma educação alimentar. O que nós queremos com o programa Paraná Saudável é exatamente isso, iniciar nas escolas uma educação alimentar, uma educação para a prática da atividade física adequada, para que essa criança se desenvolva dentro desse hábito. E quando adulto, isso possa ser transmitido às suas famílias. Agora, professor, ainda tem muita coisa errada nas escolas, né? Muita cantina, vendendo produto industrializado. Isso, de alguma maneira, é fiscalizado? Existe. Existe uma legislação no Estado que controla essa situação. Mas, são muitas unidades escolares em todo o Estado, né? Existem muitas esferas de administração, o que dificulta essa vigilância mais próxima. O que tem que haver é uma conscientização do gestor escolar sobre isso. E quando que a gente pode começar a ter resultado desse programa, professor? Esse programa nós estamos concluindo essa fase de levantamento de dados, isso deve ocorrer no mês de abril. Na segunda-feira, dia 4, nós iniciamos, reiniciamos esse trabalho em Londrina. Na sequência, esse material didático, com base nesse levantamento, será concluído, que deve ocorrer no final desse semestre. Pelos nossos cronogramas, em agosto, nós iniciamos isso nas escolas. E nós queremos, a cada dois anos, a cada biennium, fazer uma reavaliação para ver qual é a efetividade do programa que está sendo proposto. Sucesso no trabalho, professor. Obrigado pela participação aqui no Paraná TV. Eu que agradeço. Obrigada pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde. E a Clínica de Nutrição da Unopar, que oferece atendimento de graça, está com inscrição aberta para qualquer pessoa que queira iniciar uma reeducação alimentar ou que precisa de alguma dieta específica. A clínica recebe desde bebês até idosos. O atendimento é realizado por alunos que estão no último ano do curso de nutrição, com a supervisão de professores. Para agendar uma consulta, liga no telefone 33717755, 337177755.